Oi gente, hoje vou estar mostrando para vocês como eu faço a minha massa de pão de ló. Vou estar mostrando o passo a passo e os ingredientes que eu uso. Eu estou fazendo uma receita e meia para o bolo de hoje e depois eu vou deixar na descrição para vocês uma receita. Aqui eu tenho seis ovos, separo as gemas da clara, a clara já está aqui com o açúcar. Aqui já que eu vou colocar para bater, aqui tem as seis claras com três xícaras de açúcar, não muito cheia, para não ficar muito doce. Eu tenho aqui quatro xícaras de trigo peneirada e eu uso a marca rosa branca ou a Globo. Eu gosto mais na Globo, mas é difícil de achar, então eu acabo usando a rosa branca que também é boa. Aqui eu vou usar uma xícara e meia de leite morno. E outro ingrediente que não pode faltar é a essência de baunilha, para tirar qualquer gostinho de ovo que possa ficar. Mas eu vou estar batendo aqui agora a clara com açúcar por uns dez minutos, até ficar em ponto de merengue. Aí já que eu volto para mostrar para vocês o ponto exato. Aqui está o ponto, gente. O ponto fica assim, ó. Assim já está bom, neste ponto aqui. Não bati nem dez minutos, viu? Deu menos. Então, não tem um tempo certo. Basta ele estar nesse ponto aqui, ele já está bom para colocar as gemas. Agora a gente vai colocar as gemas uma por uma e bater. Aí você pode bater uns dez minutos, porque daí quanto mais bate a gema, é menos provável de ficar com gosto de ovo, né? Então, vamos bater aqui. Liga de novo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Coloca a mão. E aí Vamos lá. Vamos lá. Já bati 10 minutos a gema com açúcar, agora então eu vou colocar a baunilha. Coloco a olho mesmo, não mece não, mas deve ter umas 10 gotinhas aqui. Aí bato mais um minutinho. Só para misturar, não precisa bater um minuto. Então, aqui agora, já batido, né, a gema com o açúcar e a clara, eu vou estar colocando o leite, alternando com a farinha de trigo. Coloco um pouco trigo, um pouco leite, um pouco trigo, um pouco leite. E por último... Então, gente, aqui eu já coloquei a farinha de trigo, o leite e o fermento. O fermento é uma colher e meia de fermento. Eu não mostrei o processo, porque eu mesma estou filmando, então... Aqui está a massa, então, já batida. Agora eu vou colocar no forno a 180 graus. Eu não deixo o forno muito quente. Eu ligo o forno e, no máximo, 2, 5 minutos eu já coloco o bolo, para não ter choque térmico e não murchar. Bolo prontinho, gente. Vou tirar ele do forno agora. E já que eu corto ele, mostro como que ele ficou por dentro. Então, agora o bolo já está assado. Já tirei uma parte. Vou mostrar como que fica. Olha como que fica essa massa. Ficou assim a massa do nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.